Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WRKids Channel e este é mais um vídeo do nosso curso de microcontroladores PIC No vídeo de hoje vamos fazer um review do mais novo kit lançado pela WRKids, que é o kit Paradoxus Pepto O kit de PIC mais barato do mercado Então, segura aí! E para adquirir este e outros produtos da WRKids, você precisa se cadastrar em nossa loja online wrkids.com.br Acesse esse cadastro e confira todos os produtos que temos a oferecer Muitos kits baseados em microcontroladores PIC Arduino 8051, componentes eletrônicos, apostilas e tutoriais Então acesse e se cadastre na nossa loja O kit Paradoxus Pepto é essa plaquinha que você está vendo aqui Uma placa bem compacta, se você observar E utiliza o microcontrolador PIC16F628A Exploramos todos os recursos deste microcontrolador e você vai poder utilizar na programação dos mais diversos projetos Desenvolvemos este kit pensando naquela galera que não tem ainda condições de adquirir um kit um pouco melhor Com mais recursos, mas acredito que este cara aqui atenda muitas aplicações Você pode inclusive utilizá-los em projetos industriais Pois ele pode ser facilmente conectado à sua placa principal para controlar os mais diversos periféricos Então temos aqui um microcontrolador do tipo Embedded Que é com tudo embutido, ele já apresenta o cristal oscilador Ele apresenta dispositivos on-board programáveis, botões de LEDs E todos os pinos do PIC16F628A estão disponíveis para utilização O que é muito útil para aplicação em diversos projetos E é claro, ele tem o gravador ICSP Você conecta o gravador, qualquer gravador compatível com o ICSP Por exemplo, o PIC Kit 3, que eu já aconselhei vocês a comprarem Pode ser utilizado para programar este cara aqui Não preciso nem dizer que você pode programá-lo em linguagem C, linguagem Basic e Assembly Também desenvolvi este kit pensando naquele curso de Assembly para PIC dos domingos Vamos utilizar bastante este cara aqui naquele curso E vamos desenvolver projetos baseados no PIC16F628A também É claro que quem adquirir o kit vai receber um manual detalhado de instruções Para saber utilizar o seu kit E também alguns projetos, projetos em Assembly Mas todos os projetos em C, que já demonstramos aqui no curso Podem ser utilizados neste kit sem problema nenhum Depois você terá o arquivo hexadecimal e basta atualizar o firmware Vamos então ver esta plaquinha mais de perto E aqui está a Paradoxos PEPTO da WRKITS Então vejam que a placa é bem compacta Mas ela é muito eficaz para diversos projetos Ela já tem um regulador de 5V on-board 78L05 E aqui você tem a tensão de entrada Mais VS e Ground Você pode conectar fonte de mais 9V e 12V neste ponto aqui E aí este componente converte para 5V para alimentar o processador e os periféricos Tem dois LEDs on-board LED 1 e LED 2 que são programáveis Tem um LED de indicação de energia Este jumper aqui você seleciona se quer ou não ligar os LEDs Então nesta posição aqui, LEDs on, eles estão ligados aos pinos do microcontrolador Que são os pinos RA3 e RA2 E aí você pode também conectar aqui para OFF Se quiser usar os pinos RA3 e RA2 apenas como pinos programáveis Eles estão disponíveis aqui Então a diferença deste kit aqui é que você pode conectá-lo facilmente em cima da protoboard Ele fica assim na vertical Ou você pode desenvolver um projeto mais amplo E implementar um socket MCI para conectar este cara aqui e ele controlar o seu sistema Então você pode utilizar em aplicações mais sérias este cara aqui E o seu custo-benefício é muito bom Como você poderá observar em nossa loja online Que tem mais características lá Então todos os pinos do PIC16F628A estão aqui E estão indicados com suas respectivas funções Veja o RA0 por exemplo A0, este A0 é a entrada de um comparador O RA1, A1 E assim por diante Você tem aqui o RA2, o A2, barra V Que é aquela tensão de referência do pino do RA2 Todos estão bem indicados O RA5 que é o reset Mas lembrando que o RA5 também pode ser utilizado como entrada digital E também os pinos do porte B RB0, RB7 O RB0 que é a nossa entrada de interrupção externa Já estudamos no curso Temos o RX, TX no RB1 e RB2 Temos o módulo CCP1 Aqui no RB3 PGM no RB4 O RB5 é apenas IO E temos aqui as indicações do controle do timer 1 Pelos pinos RB6 e RB7 Dois botões onboard Um de reset E também pode ser utilizado como botão programável Lembrando que o RA5 pode ser configurado como entrada E o S1 que está conectado ao RB0 Que é a nossa interrupção externa Então é excelente para implementar alguma aplicação com interrupção externa Diretamente pelo botão S1 onboard Na placa E temos um cristal de 4 MHz Com os dois capacitores E a conexão ICSP Que eu vinha mencionando no curso dos domingos Já de assemble para PIC Para você adquirir o seu gravador de preferência O PIC Kit 3 Que é compatível com este kit Ou qualquer outro gravador ICSP Que você tenha aí Vai funcionar E você poderá programá-lo facilmente Beleza? Conexão aqui Este jumper Você coloca em modo de gravação Selecionando ele para o lado da conexão ICSP E quando for rodar Você deixa em modo de execução É só conectar aqui E ele estará em modo de execução Então é uma placa bem compacta Está com preço muito em conta em nossa loja Corra e adquira já Você pode adquirir várias Se você tem alguma empresa Ou mesmo se você tem uma escola técnica Ou algum curso universitário É uma excelente pedida Para trabalhar com o microcontrolador PIC Vamos utilizar exaustivamente este kit aqui No curso das quartas também Mas principalmente no curso dos domingos De assemble para microcontrolador PIC E vai acompanhar o manual de instruções Como eu já mencionei E alguns projetos em assemble Para quem adquirir a Paradoxos PEPTU da WR Kits Esse foi mais um vídeo do seu curso de microcontrolador PIC Clique em gostei Favorite o vídeo Compartilhe com todos os seus amigos E se inscreva aqui no canal Se não é inscrito Tem muita galera que assiste os nossos vídeos E ainda não se inscreveu no canal Clica no botão vermelho aqui embaixo Que você acompanha todas as nossas novidades Nos acompanhe nas redes sociais também Que publicamos seguidamente por lá E não se esqueça de ver todos os nossos cursos E tutoriais gratuitos Aqui tem vídeo todo dia Porque isso é engenharia O uso intencional da ciência Por hoje é isso Vou ficando por aqui Qualquer dúvida sobre este kit Ou sobre qualquer conteúdo Comente aqui embaixo Que o mais breve possível vamos responder Aquele abraço E até a próxima E até a próxima